O Acredita, lançado no mês passado pelo governo federal, oferece crédito com taxas de juros diferenciadas para pequenos empreendedores. Para os microempreendedores individuais e microempresas, há uma linha de crédito especial com juros diferenciados, o Procred 360. Já o Desenrola Pequenos Negócios vai permitir a renegociação de dívidas para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. O presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Aroaldo Oliveira da Silva, destacou a importância da iniciativa. Meia aqui na região é metade que está inadimplente. Metade. É o Brasil. Isso. É o mesmo estatístico do Brasil. Então, aqui é metade. Micro, de novo, vimos aqui na conversa com o BNDES. No BNDES não rolou nada porque a régua do BNDES é lá em cima, né? Então, mas na hora que, dos relatos das empresas, na hora que vão para os bancos, os bancos enfiam a faca e não fala se tem alguma iniciativa governamental, seja do governo federal, do governo estadual, ou se tem alguma outra alternativa. Acho que a gente podia organizar, não sei se vocês estão pensando no Brasil, né? Já deve estar fazendo algumas coisas. Mas um piloto aqui na região e a gente pactuar, fechar uma cooperação aqui com todas as entidades, com as prefeituras e a gente rodar. Aí a gente chama Caixa, Banco do Brasil, algum outro banco comercial que queira e fazer essa rodada. Porque aí a associação comercial fala com as empresas que estão mais próximas ali, Siesp fala com as empresas que estão mais próximas, pode vir para esclarecer, depois oferece o crédito, mostra como que é. Aí faz, né? Nos mais diversos locais, para a gente atingir o máximo de pessoas possível. E aí